Então vamos começar o nosso Conselhos Lúdicos de hoje, beleza? A dinâmica é aquela, eu faço a pergunta, falo a resposta, falo o que eu penso. Quem quiser interagir no chat, manda aí as perguntas que a gente desenrola pelo chat. Primeira pergunta, e aí Fabrício? Beleza? Tranquilidade. The Grizzled roda bem em dois jogadores no modo normal e na campanha? O The Grizzled eu tenho a caixinha pequenininha e a expansão que o Henrique trouxe do Canadá pra mim. E tenho ali o Armistício, que é o da campanha, o porradão que tem um esquema mais pesadinho e que você joga evoluindo e tal. E que é bem maneiro por sinal, tá? É bem bacana mesmo o jogo. Com dois, fica mais fácil. Se você for jogar o Armistício, ele tem configuração pra single player. Então eu acredito que ele vai funcionar bem de dois, porque ele deve ter um setup, uma configuração ali diferenciada, vai rodar legal. O The Grizzled outro, ele é de 2x5, que é o que eu mais joguei. O Armistício, eu joguei só duas partidas. Já o Grizzled primeirozão, a caixinha pequena, eu joguei muito. Joguei muito. Joguei várias partidas. E ele se torna mais desafiador quando você joga com mais pessoas. Com duas pessoas, eu acho que funciona, mas fica mais fácil de gerenciar o risco ali. Você tá colocando menos cartas na mesa, você tá colocando menos riscos. Porque o Grizzled é isso, né? É o cara ter carta na mão e não poder jogar porque estoura o risco que tá sendo feito lá. E baba o jogo, todo mundo quebra a cara. Então, vai funcionar com duas, você poder jogar, mas eu penso que vai ser menos problemático. Não é que vai ser mais fácil, mas vai ser mais tranquilo você gerenciar essa mão. Salve, Fabrício! Salve! Quais foram as melhores experiências que feiras de jogos já te proporcionaram? Cara, sem dúvida nenhuma, o último de versão offline. O último de versão offline, o Aftermath, foi com duas atividades, duas ações fechadas. Com a turnos e com a Ludotable. Então, a gente tinha ativação em cada dia, jogar com a galera nas mesas e tal. A gente tinha o lance da turno, da gente usar as camisas da turnos. E, meus queridos, foi sensacional. Pela primeira vez... É, o Cacá botou aí, é igual ao meu. Eu ia falar da Diparati depois. Mas o DOF 2019 foi uma puta experiência profissional. Eu me senti profissional da criação de conteúdo. Foi a primeira vez que a gente foi pra um evento e voltou com grana. Eu, Cacá e Coelho, a gente se vendeu junto. A gente fez o pacote lá do Power Trio. A gente se vendeu junto e a gente voltou com grana. A gente foi e voltou de avião e ainda sobrou dinheiro. Isso foi muito maneiro. Isso foi muito maneiro. Profissionalmente, eu me senti assim, cara, porra, hoje eu sou profissional da criação de conteúdo. Duas marcas me contrataram, sacou? Eu fiz ativação. E, cara, sabe o que é mais maneiro? Nas ativações, a gente jogou no estande da Ludotable. E foi muito maneiro. Fiz vários amigos. Uma mesa foi com amigos. Foi com a Cat e com o Thiago. E se eu não me engano, foi o Lucas da Estante também, que ganhou a promoção. Não me lembro agora. Sacou? E a outra foi com a Carol, o namorado dela, e mais um brother de São Paulo. Que foi muito maneiro. Foi muito maneiro. Foi bem divertido jogar. Então, foi uma forma de trabalhar, ganhar dinheiro e se divertir. Foi o combo perfeito. Então, o DOF 2019 foi a melhor experiência em feira que eu já fui profissional. Agora, para ti 2019, bro, foi profissionalmente? Foi. Porque a gente recebeu pra ir. Só que, tipo assim, não é que a gente recebeu. A gente não gastou. A gente teve Ivan vindo buscar gente no Rio de Janeiro. O quarto foi custeado pela organização do evento. A gente tirou dinheiro do bolso pra comer lá, pra pagar as paradas todas. Mas a ida, o translado e a hospedagem, a gente não pagou nada. E, cara, foi sensacional. Profissionalmente, eu não tinha obrigações profissionais. Nenhuma. Eu não tinha que sentar pra jogar ou falar. A gente fez um painel lá, rapidinho. E, cara, foi um painel sensacional. A gente de bermuda, chinelo, camisa de praia, sentado, trocando ideia. Eu, Coelho e Cacá. Foi isso, meu irmão. E o Jack também, se eu não me lembro. O Jack também participou. Foi sensacional. Foi uma experiência, sim, ímpar. E sem contar todo o resto. Piscina, joga. Caipirinha, piscina, joga. Caipirinha, praia, passeio de barco, ilhas paradisíacas, água quentinha. Senta na areia da praia, Cacá, Coelho, Manzo, Sérgio Halaban. Fomos falar sobre o futuro do hobby no Brasil. Irmão, nunca foi tão prazeroso falar sobre o Jorge Tabuleiro na nossa vida, velho. Sem sacanagem. A gente não tirou foto porque eu acho que o meu celular acabou a bateria. Minto. Eu fui dar uma de galantão, pulei do barco e fui nadando pra praia. Porra, aqui é... Aqui, porra. Tá de sacanagem? Aqui, maluco. Aqui é... Porra. Felps, Felps do Meia. Ah, eu fui nas braçadas, fui pra praia. Halaban também foi. O Jorge, filho do Halaban, também foi. Coelho foi. O Cacá, eu acho que ele foi de boia, mas não tem problema não. Pode ir de boia, tamo junto. Mas a Ana, esposa do Cacá, foi no barquinho e levou o celular dele. Eu não levei meu celular. Meu celular ficou no barco com a Bia, se eu não me engano. Então o celular do Cacá acabou a bateria e a gente não conseguiu tirar foto nenhuma. Mas foi sensacional. É muito maneiro você estar dentro de uma água, sentadinho numa areia da praia, relaxadão, tranquilão, sacou? Conversando com seus amigos e com uma pessoa que você gosta muito, que é um amigo seu. A gente já tinha viajado junto naquele ano, era a segunda viagem nossa. E que é um cara que tava quando tudo era realmente mato, que é o Sérgio Halaban. E ele trocando ideia com a gente. Pô, isso foi sensacional, velho. Cara, essa parada não tem preço. Esse ano ia ter Paraty de novo. A gente já tava em março conversando sobre Paraty. Março não. Foi quando, Cacá, que a gente teve aquela reunião no início do ano? Foi janeiro ou fevereiro. A gente já tava conversando sobre ter Paraty de novo. E tipo assim, divulgar antes, fazer, porra, 12 parcelas, 10 parcelas. Pra geral poder parcelar e ninguém... Foi fevereiro, né, Cacá? Foi fevereiro. E ninguém correu o risco de ficar de fora. Porra, meu irmão, parcela em 9 vezes. Pra que todo mundo consiga pagar ali 100 reaisinho, sei lá, 120 reais por mês e consiga ir. Porque foi uma baita experiência. Foi sensacional. Foi maneiro a ida de carro. Foi maneiro lá. Cara, só pra tu ter uma ideia. O Elson e o Dan, que organizam Se Joga, sofreram um acidente. Bateram, mas só tiveram luxações e o Elson quebrou o pé. Claro que isso não foi maneiro. Mas foi foda pra mostrar como a gente é amigo, cara. Porque ser amigo só na caipirinha, na água, no bonitinho na piscina, é mole. Mas eu e Davi... Davi tava com a Mari, mas eu já tava como? Perfumadão, né? Pá, bonitão, preparado. Bonita, meio tenso. Mas tava arrumado, perfumado, pra ir pro centro de Paraty. Vai que eu arrumo o amor da minha vida lá. Aí a gente ia jantar. Quando eu tô arrumado, coelho tá vindo. Quando o coelho tava vindo no corredor, toca o meu celular, é o Elson. É o Elson. Porra, amigo. Cadê você? Aí eu, tô no hotel, cadê vocês? Vocês, há 20 minutos atrás, vocês falaram que estavam na esquina. É, a gente bateu. Brother, meu coração disparou. A gente entrou no carro. Foi pra batida deles. Que eles tinham me mandado a localização de onde eles estavam. Eles bateram, tipo assim, 20 metros depois da localização. E, cara, foi assim. A gente pega carro, joga, pega coisa, bota na nossa mala, vai pra lá. Não saímos mais. A gente, acho que a gente só foi comer um ruguezinho na esquina. Mas aí vai pro hospital, a organização do evento levou eles pro hospital, descuidaram. Aí eles chegaram depois. Meu irmão, tipo assim, foi o fino do fino da amizade. Da gente entender o que é a brodagem. Eu vejo muita gente fazendo piada sobre a brodagem no board game. Mas foi isso. A gente foi brother pra caralho. Foi um evento que, tipo assim, separou quem tá ali pra fazer a coisa acontecer. E ser brother mesmo de estar junto em todos os momentos. Pra quem só quer chamar a atençãozinha e ser o diferentão ali, diferencial. Enfim. DOF 2019 e Paraty 2019 foram os melhores eventos. Teve o Rio Matsuri em janeiro. Foi o último evento que a gente aglomerou. O Rio Matsuri também foi um ótimo evento profissional. Nesse a gente ganhou uma grana maneira. Porque era no Rio. Então a gente não tinha que comprar passagem, nem hospedagem. O custo era bem menor. Pô, foi maneiro. Foi maneiro. Passar um dia inteiro lá jogando. Porra, foi maneiro o Uber vir buscar em casa. Pago. Né, Kaká? Kakazudo, diz aí. Foi maneiro, não foi? Porra, o Uber vir na porta de casa pegar a gente. Levar a gente até o evento. Salinha VIP. Porra, salinha VIPosa. Kaká e eu tampamos no sashimi. No sashimi tinha comida japonesa pra caralho. O coelho é cheio de merda pra comer. Então a gente comia o dele, maneiro. A gente não pede pra tu que a gente vai comer o teu. Porque o coelho só come pizza de queijo. Não pode ter cebola, não pode ter calabresa, pode ter porra nenhuma. Pizza de queijo. Sacou? Arroz, feijão, batata frita e bife. É só isso que o coelho come. Explando mesmo. Hambúrguer é pão, queijo e carne. Só isso. Então eu, Kaká, maluco. Caraca, sashimi, sushimi. Todos os maquimonos possíveis que você imagina. Bebidinha liberada. Foi sensacional. Mas tipo, foi um dia só. Foi no Rio Centro. A gente estava no stand gigantesco do Diversão Offline dentro do Rio Matsusuri. Jogamos com a galera. O pessoal reconhecia, a gente trocava ideia e tal. Fizemos um painel. Mas experiência mesmo assim. Dof 2019, Paraty 2019. Como tornar um projeto de desenvolvimento conhecido? Cara, para tornar o seu projeto que está em desenvolvimento conhecido, hoje em dia é muito mais fácil. Para mim, você tem que participar dos eventos de protótipo que tem online. Porque todo mundo vai jogar o seu jogo, vai conhecer o seu jogo, vai falar do seu jogo. E quando você for ver, já tem maior galera querendo conhecer o seu jogo. Mesmo você morando no Rio e São Paulo, antigamente essa minha dica era só para quem era fora do eixo Rio-São Paulo. Porque era muito mais fácil mostrar para quem está em outros estados. Agora, até se você está no Rio, se você está em São Paulo, a minha dica é... Faz uma versão no Tebotopia do seu jogo. Mostra para a galera e vai, meu irmão. Mostra para a galera e vai. Troca ideia, manda mensagem para a gente. Quando eu falei para vocês, eu estou com essa fila grande de protótipos aí por causa disso. Uma galera manda mensagem em boxe no Instagram querendo mostrar o protótipo. Porra, show. Quando eu tiver a internet funcionando, vamos mostrar. Vamos jogar. Tu quer explorar o teu protótipo? Vamos fazer uma live para tu mostrar o teu jogo. E vamos embora. Vamos embora. Dica dos lugares para jogar e comprar jogos da sua viagem em Vegas. Costa Oeste. Eu falo direto sobre essa minha viagem para Vegas que eu fiz compra lá. Quando eu fui, eu procurei vários lugares e tinham vários lugares. E desses lugares todos, o que me chamou a atenção foi a Little Shop of Magic. Primeiro porque ela tinha um espaço gigante para jogar. E segundo porque ela tinha preços mais baratos. Eu já conversei isso com algumas pessoas, mas posso repetir agora. A Little Shop of Magic, o dono dela, que é o John alguma coisa, que eu esqueci agora o nome dele. Ele foi sargento na Guerra do Golfo. E como ele é ex-militar, ele tem incentivos do governo para ter negócios em determinadas áreas. Isso é uma parada que é muito maneira. Las Vegas, os Estados Unidos em geral, os Estados Americanos, eles usam um imposto como ferramenta de planejamento urbano. Então, eles pegam lugares e definem que aqueles lugares vão ter isenções de impostos se você abrir uma loja ali. Como você vê o futuro dos Jogos Nacionais pós-spio digital? Cara, essa pergunta aqui é bem maneiro. Como você vê o futuro dos Jogos Nacionais pós-spio digital? Na verdade, eu não vejo nem pós-spio. Eu já tinha visto antes. Eu não digo isso nem por causa da espio. Eu já digo, por exemplo, um cara aqui da galera nossa do Rio, o Rodrigo Rego, que faz jogos junto com o Leandro Pires, que fez o Dead in Breakfast, que foi lançado lá fora, ele já tem esse conceito. Ele é um cara que já faz protótipo para jogar lá fora há um maior tempão. Quando eu conheci o Rodrigo em 2016 ou 2015, não me lembro agora, acho que foi em 2015, eu joguei um protótipo dele no Castelo das Peças e ele estava mandando aquele protótipo para um evento na Itália. Então lá atrás o Rodrigo já tinha esse pensamento. Agora, com essas feiras digitais, você podendo fazer protótipo no Tebotopia e mostrar para qualquer pessoa do mundo, meu irmão. Então é a hora do Brasil decolar, da galera fazer um monte de protótipo maneiro aqui e mandar para gringa, mandar para os editores gringos. Marca pitch internacional, faz com os caras, faz versão digital. A parada é essa, meu irmão. Só vai. Essa pergunta aqui foi do pessoal do AbestadoBG, que é um pessoal que eu gosto muito do conteúdo que eles criam no Instagram. Botou aqui, jogos cada vez mais aumentando de preço. Como lidar? Pô, o Moguelo já perguntou sobre isso. Tem uma porrada de conselhos lúdicos no ar aí que eu falo sobre essa parada. Mas a gente pode dar uma puxada no assunto que rolou hoje. Hoje o jogo aí está a R$900. Não sei se foi anunciado já a pré-venda ou qual foi. Eu sei que a pré-venda dele foi no início do ano R$750 e agora foi anunciada a R$900. Eu fiz um vídeo só para falar sobre isso. Procura aí no YouTube, no canal, procura. Vamos normalizar os mil? Vamos falar sobre isso aí, meu irmão. Sério, eu acho que a galera está perdendo completamente a mão. A galera que eu digo é os usuários. Não estou falando que as editoras estão perdendo a mão, não. Porque para chegar em R$900 foi feita alguma conta para chegar lá. Custo, o que for. É isso que o Henrique falou no chat. O Omas está caro até lá fora. Eu não boto isso na conta da editora. A editora está fazendo conta, na verdade. Ela está pegando lá, somando as paradas. Porcentagem, não sei o que. E meu irmão, fala. Meu irmão, a gente vai ter que vender por isso para ter lucro. Para mim, a editora não está fazendo de sacanagem. Ah, vou botar R$900 de conta aqui porque eu sou filha da puta. Vou dar uma sacanagem. Vou dar uma sacaneada. Ela não está fazendo isso. Porque R$900 assusta. Tem uma galera que joga jogo digital comigo. E o Diogo. A gente começando no outro dia. A pessoa virou para mim e falou. Pô, eu queria tanto comprar esse jogo, mas eu achei ele caro. Sabe qual jogo que a pessoa estava falando? O The Resistance, que estava R$170. Eu vou rir dela? Essa pessoa está errada? Porra nenhuma. Ela está certa, cara. R$170 é a grana, é um dinheiro. Porque R$170 é um jogo AAA digital. É um puta jogo digital. Ah, a culpa é da editora? Não acho que é culpa da editora. Até porque esse jogo está conseguindo um preço mais tranquilo. Porque é refugio gringo. O Henrique botou aí. Até no BGG as pessoas estão reclamando do preço. Lá fora está caro. Aqui vai estar mais caro ainda. Olha o dólar quanto é que está. Qual é o custo para essa editora trazer esse jogo para o Brasil? A questão é. A gente tem que mandar um recado e falar. Não está dando. Vocês acham realmente que tem mil cópias do On Mars disponíveis? E que vai ser injetado no mercado de jogo tabuleiro R$900 mil? Num jogo só. Um jogo só injetou R$900 mil? É muito dinheiro para a proporção do nosso mercado. Se você tem um cenário onde a Galápagos é a que mais tem lucros e rendimentos com jogos de tabuleiro, vai entrar R$1 milhão na conta da editora? Ou a editora gastou próximo disso para trazer o jogo para o Brasil? Eu acho difícil. Então o On Mars não está caro. O nosso custo Brasil que está caro para cacete. O dólar está caro para cacete mesmo. Perfeito o teu comentário, Asmars. Eu não tenho nem roupa para vestir para jogar um jogo de R$900. Vou botar essa parada no Instagram do Aftermath. No Stories do Aftermath. O que mais pode atrapalhar uma jogatina? Meu irmão, acabar a bebida e a comida. Caraca, nada me deixa mais bolado do que acabar a comida e a bebida. Quando eu jogo na estante, a estante tem um freezer gigante de bebida lá, das mais diversas possíveis. Tem lá os salgadinhos e tal, por aí vai. Na Gob tem, eu já fiquei puto na Gob porque uma vez eu queria comer a coxinha lá, maluca. E tinha acabado a coxinha. Eu tive que pedir uma outra parada para comer. Fiquei bolado? Fiquei. Mas tinha pelo menos alguma coisa para comer. E quando eu jogo na casa dos outros, geralmente a gente joga há bastante tempo. Por exemplo, a gente vai para a casa do Zé jogar várias vezes. E papo de gordo, porra, mas é isso aí, meu irmão. Porra, eu, Zombie, Lucas e Zé. Geralmente a gente fazia isso nas sexta-feiras. Aí, o que que quatro homens, sendo três solteiros, fazem numa sexta-feira à noite? Porra, vamos jogar junto. Né? Vai sair? Vai para o bar? Vai para a boate? Porra nenhuma. Vamos jogar o nosso jogo preferido. Então, a gente se reunia lá para as sete e meia, oito horas. Geralmente o pessoal saia do trabalho direto. Aí a gente comprava a bebida e comida, geralmente, a gente pedia. Quando dava lá para as duas e meia, três horas da manhã, que a gente já estava cansado, doido para ir embora e tal, tinha comida sobrando. Se desse meia-noite e faltasse a comida, acabasse a comida, a gente ficava meio puto. Então, para mim, o que atrapalha uma jogatina é acabar a bebida e a comida. Agora, vamos falar do hater? Vamos falar do hater. Esse comentário foi no vídeo que eu botei segunda-feira no canal e eu nem entendi o porquê que surgiu esse comentário. O cara comentou, está comentado lá. Então, eu vou falar o nome dele, está o de Kiko. Kiko Kiko. É óbvio que isso é perfil fake, é perfil criado para vir causar. E hoje a gente vai precisar conversar sobre algumas histórias. Porque muita gente que é nova no hobby não sabe de algumas coisas. E vamos conversar sobre isso hoje. O cara falou assim. Meio nada a ver esse argumento do vídeo. Sobre o quê? Sobre o lance da gente focar mais em experimentar jogos do que valorizar anúncios de lançamento? Era o plot principal do vídeo. Mas beleza, a opinião dele pode ter isso. Claro que fazer anúncios é sempre o ponto alto das feiras. E botou a exclamação. Claro que fazer anúncios é sempre o ponto alto das feiras. Beleza. Pode ser o ponto alto. Acho legal alguns vídeos do Aftermath. Mas a insistência com esse bairrismo carioca é de lascar. Aonde que teve bairrismo carioca no meu vídeo? Aí ele termina com o mundo é grande e Sebastião. Mas meu mundo é o São Sebastião do Rio de Janeiro, meu querido. Aonde que nesse vídeo teve bairrismo carioca? Eu enalteci o Robert Coelho, que é paulistano. Exaltei o Halaban, que é paulistano. Exaltei o Ederson Aires, que é de Porto Alegre. Caraca, aonde que tá o bairrismo no vídeo? Se eu passasse o vídeo inteiro falando dos meus amigos cariocas, que tiveram jogos lá também. Perfeito, brother. Ele tinha todo o motivo de dizer assim, pô, só falou dos amigos dele do Rio de Janeiro. Mas de todos os designers que eu falei, de jogos que eu falei, são de designers de fora do Rio. Aonde que tá o meu bairrismo? Alguém achou bairrismo no vídeo? E, bem provável que esse perfil é um perfil fake, não é um perfil de uma pessoa, é um tal do Kiko Kiko. E quem tá no cenário de jogos de tabuleiro, há muito tempo, sabe quem é que gosta de fazer perfil fake pra escrever no post dos outros. Vou botar aqui, vou pegar um monte de perfil fake. Pegava um perfil fake, botava uma foto, vinha com o perfil fake e colocava um monte de comentário embaixo, é, não gostei do jogo também não. E tudo perfil fake, com foto whatever do Google. Quem é das antigas sabe o que eu tô falando. Fazia isso. Bairrismo? Bairrinho? O que é bairrismo? Bairrismo é quando um cara, uma pessoa, independente de gênero, ela acha que tudo tem que acontecer ali, no local dela, que o local dela é o melhor, ou que ela manda naquele local. E se tem algum lugar que é bairrista, não é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, numa situação normal, tem evento todo final de semana de jogo do tabuleiro. Ou pelo menos a cada 15 dias. A gente não é bairrista, a gente se ajuda, mano. Agora, tem cidade do Brasil que não tem evento todo final de semana e tem muito mais gente jogando. Por que será? Você nunca parou pra reparar? Por quê? Por que que no Rio de Janeiro, que perdeu um grande evento, que na verdade não perdeu, a gente fica feliz quando algo no Rio de Janeiro cresce o suficiente, vai pra São Paulo e cresce mais ainda. Bairrismo é isso. Se o bairrismo achar que é dono de uma parada, que aqui, só se beijar minha mão. O Rio de Janeiro, o maluco vem lá de Bangu, a gente abraça o cara. O cara sai do Meier, vai fazer evento na Tijuca, a gente lota o calçadão. O castelo já foi itinerante, já ficou em lugares que não fortalecia tanto. Mas sempre que o castelo tá num lugar maneirinho que o pessoal gosta, o pessoal vai, mano. Se a gente fosse bairrista, a gente não ia pro diversão offline em São Paulo quando ele foi pra lá. A gente ia fazer piquete na porta. Não vá. Se você é carioca, não vá para o diversão offline. Porra, a gente lotou, maluco. Foi carioca pra caralho, mano. Eu já falei isso no vídeo quando a gente falou sobre ter perdido diversão offline. A gente fica triste que não vai ter mais diversão offline no Rio. Claro que a gente fica. Porra, eu quero entrar no Uber em 15 minutos, estar na porta do evento, depois de ter dormido na minha cama com o meu travesseiro, mano. Ter tomado banho no meu banheiro. Claro que eu quero. Mas a gente fica feliz pra caralho de ver uma parada que foi criada no Rio fazer sucesso em outro lugar. Não é só em São Paulo, mas em qualquer lugar que fosse. Sacou, tu acha que a gente não fica feliz pra caralho de ver o Fel em Hong Kong lançando o jogo dele? Aí vem falar de bairrismo carioca. E no vídeo, eu não enalteci nada do Rio de Janeiro. Falei do Brasil Imperial, que é da MIPOBR, que não é do Rio de Janeiro. Aí o Pela Saco, que vem com fake, né? Nem, não tem... Mulher não faz isso. Mulher botava a cara ali e escrevia o texto. Fabrício, tu foi babaca, tu falou de bairrismo carioca. Essa porra de Kiko Kiko, isso aí é macho frágil, mano. Que não tem culhão de botar a cara ali, mano. De virar e falar. Não, fui eu que botei. Não é. É covarde. Usa fake, como já usou no passado. A gente sabe quem é você, mano. Sacou? Tu não vai arrumar nada com a gente. Caras que nem você, aqui no Rio, a gente come num domingo de tarde, mano. Assado no fogão, mano. Aqui no Rio, a gente bebe a aguardar sedai, bro. A gente tem um pastor há quatro anos como prefeito, querendo fuder a cidade. A gente tá aí, maluco. A gente tá aí, maluco, com papo merda de pastor pra administrar a cidade. A gente tá, meu irmão. Double leg um atrás do outro. Porrada, tira e bomba, mano. Quem vai embora não é fraco, não. Quem vai embora do Rio, é porque não aguentou mais, pode ir embora. Não tem problema nenhum, não. Mas quem fica aqui, tá tancando essa porra no peito, mano. Água da sedai chegou marrom na casa de mó galera. Tu acha que a gente tem medo de tu, mano? Tu acha que a gente tem medo de você, mano? Então pode continuar usando seus botes, brother. Pode vir com um perfil fake, o caralho, que não tem tempo ruim pra nós, não. Maluco, não tem tempo ruim mesmo pra nós, cara. Aqui, meu cumpadi, não tem caô. Aftermath é papo reto, olho no olho. Coisa aí, ó. De sujeito que bate de frente. Galera, desculpa o desabafo, tá? A gente não vai dar mole pra esse tipo de gente. A gente não vai dar mole pra esse tipo de palhaçada. A gente tá ligado. Quando eu digo a gente, é a gente mesmo. O Aftermath não tá sozinho, nem a sua alfabência. Tem uma galera que tá ligada nisso tudo aí. Teve gente que viu os comentários lá e falou, pô, tu sabe quem é que manda essa parada aí, né? Eu sei. Claro que eu sei quem é que manda essa parada. Bem, galera. Muito obrigado a todo mundo que ficou aí no chat até agora. Que bateu papo, que trocou ideia. Beleza? Tamo junto. Tchau. Tchau.